Olá, estou aqui para mais um miniconcerto, a convite da Câmara Municipal, a quem quer agradecer. Vai ser um tema à capela, por isso peço desculpa por qualquer coisa e espero que gostem. No teu poema existe um verso em branco sem medida Um corpo que respira em céu aberto, janela debruçada para a vida No teu poema existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem, casa escura e aperta uma varanda para o mundo Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora, da agonia e o cansaço O corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O riso, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes de morte No teu poema Existe um canto de chão a lentejano A rua e o pregão de uma varina E um barco assoprado a todo pano Existe um rio Canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E um só destino em embarcar No cais de nova nau Das descobertas Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O riso, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa Atrás do muro Existe tudo mais que ainda escapa E um verso em branco À espera de futuro Ok Esta foi a minha companhia Aquilo que tinha para vos oferecer Espero que tenham gostado E eu também gostei muito De fazer este bocadinho para vocês Um grande beijinho E fiquem todos bem E fiquem todos bem E aí